Eu estou na Facira e a esperta Honda Motos está na Facira. Eu e também o grupo esperto achamos de suma importância, até porque nós falamos muito em crise. Só que o grupo esperto é o maior grupo Honda do interior de São Paulo e nós trabalhamos com dificuldades de mercado. Então a prefeitura, as empresas, trazendo o retorno da Facira, nós achamos de suma importância porque gera toda a economia. Hotelaria, restaurantes, tudo. Então todo mundo tem que ganhar. A população como um todo. Nada melhor do que uma prefeitura preocupada em trazer lazer, diversão e também oportunidades novas de trabalho durante o período da feira. Araraquara merece a Facira nos seus 200 anos. Araraquara, 200 anos. Cidade solidária e participativa.